Plantas sensíveis, mas que adoram esse período mais gelado do ano. Nessa época, as hortaliças encontram algumas vantagens e se desenvolvem com mais rapidez. A umidade do ar mais baixa, sem chuvas fortes, ajudam a diminuir o ciclo, aumentando a produtividade. Ela gosta do frio, né? Em si, o ciclo dela já vem mais rápido, se aduba menos, se molha menos, né? Você molha a horta só duas vezes ao dia e quando está o calorão mesmo, você não desliga a bomba, né? Aí ela sai mais rápido mesmo. A planta gosta desse clima mais frio? Gosta desse clima mais frio. Até o ciclo diminui, né? Diminui. A alface chega mais rápido, o coentro chega mais rápido, tudo chega mais rápido. Nessa época agora, fica bom para a planta, mas fica ruim para a gente, né? Porque chega demais e o comércio cai demais. Porque o pessoal prefere coisas mais quentes, né? E acaba a salada sendo uma alternativa, uma segunda alternativa. É verdade. Aí já quer mais coisinha mais quente, né? E a verdura já é uma coisinha mais fresca, né? Aí quando está no calorão brabo, aí você já vende mais, mais melhor. Mas se por um lado o frio ajuda a produzir mais, por outro, em tempo de pandemia, pode trazer prejuízos. O plantio, que ocupava cerca de 150 mil metros quadrados em duas propriedades, foi reduzido para quase a metade. Sem os principais clientes, devido ao coronavírus, que compravam boa parte da produção, Simone teve que se adequar a essa nova realidade. Mesmo assim, não conseguiu evitar os prejuízos ainda nos canteiros. A venda caiu demais, 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 demais mesmo. Caiu para mais ou menos uns 70%. Ela caiu, a venda. Aí se você não diminuir, como você vai plantar lá? Você vai plantar lá, não vai ter para quem vender. Aí ela fica lá no canteiro perdendo. Mas a pandemia do coronavírus vem trazendo também prejuízos para quem trabalha aqui na Seasa. Aqui na banca da Larissa e da Simone, por exemplo, das 70 caixas que eram comercializadas de produtos por dia, eles não estão conseguindo chegar a 15 vendidas para o consumidor final. Isso porque as restrições ainda de bares e também restaurantes atrapalham na venda, né? Isso, a gente perdeu esses clientes todinho da parte restaurante e bares. Agora a gente vende por esperança e os consumidores locais aqui da Seasa, que é os nossos próprios companheiros de pedra, companheiros de comércio aqui. A gente não está tendo venda mais no atacado.